Bom dia, Renê! Que alegria! Parabéns pelo lançamento do livro ontem. Foi ontem, não foi? Bom dia, Moninha. Bom dia, nossos queridos telespectadores. Então, não, ele é dia 10. Está chegando. Aproveito. Por que eu vi, então, alguma coisa ontem? Então, eu vi a data errada. É terça-feira que vem. É, porque, na verdade, daqui a duas semanas. Porque eu estou divulgando antes para as pessoas terem aí preparo para esse programa. Marcar na agenda. Mas vai ser um prazer enorme receber todos os nossos telespectadores lá na livraria Portal Psi, lá na Rua Sergipe, no centro de Belo Horizonte, para ter um abraço, finalmente, que agora a gente já pode fazer isso, e até sem máscara, porque na ocasião parece que já vai estar liberado. Se Deus quiser. Então, deixa eu convite, viu, Moninha? Para você, para toda a equipe da TV Horizonte e para os nossos telespectadores tão queridos. Claro, e no final nós vamos reforçar de novo, direitinho, esse convite aqui. Já vou falar para o Tomás Jair olhando lá, viu, Tomás? Coloca o convite para nós aí, direitinho. No final a gente fala, enquanto a gente conversa, os meninos vão pegando lá. Renê, vamos falar de ansiedade, né? Estamos vivendo num mundo cada vez mais ansioso. Uma doença que antes era uma doença de pessoas mais velhas está cometendo os jovens. O que define a ansiedade? A ansiedade, Moninha, é quando as pessoas não conseguem focar o seu desejo em algumas coisas do mundo. Então, quem deseja tudo acaba não desejando nada, né? Quando você não consegue saber exatamente o que você está buscando, fixando a sua mente em alguns elementos do mundo que nos rodeia, nós somos tão acelerados que não conseguimos que essa relação com o mundo nos sustente. Então, nós temos aquela sensação de que colocamos o nosso foco em uma coisa agora, depois em outra, depois em outra, e isso vai se acelerando, e aí gera ansiedade. Por isso que as pessoas, quando são muito ansiosas, elas têm a sensação de que sempre estão no futuro, nunca estão vivendo o presente, aquele momento apenas, sempre antecipam cenários. E isso, com o tempo, vai cansando demais, esgotando as pessoas. Renê, quando isso acontece, esse pensamento acelerado, isso tudo, isso causa uma perda de sentido nas pessoas? Sim, porque, no fundo, nós temos uma sustentação em relação à nossa vida, que é o nosso cotidiano. E as pessoas, às vezes, elas esquecem que o mais importante é o que está ao nosso redor. Isso inclui nossas atividades diárias, o mundo que nos aparece todo dia, a gratuidade das coisas, e, sobretudo, as pessoas que estão à nossa volta. Quando elas estão muito ansiosas, elas esquecem de absorver os elementos mais básicos da realidade. Um filósofo, uma linha cristão, francês, atual, Jean-Luc Marion, ele diz de um conceito de excesso do real. Ou seja, o real, ele tem uma doação a nós todo dia. Só que a gente não percebe isso. Muitas vezes, esse real se aparece a nós, o cotidiano, ou, por exemplo, a natureza que nos rodeia todos os dias. Os dias que nascem, né, que já são, assim, dádivas divinas, mas nós não olhamos, não paramos para olhar. Parece tão básico, mas é tão difícil ao mesmo tempo. Então, o Marion, ele diz assim, olha, existe um excesso de doação, de gratuidade no real, mas as pessoas esquecem de olhar isso. Por quê? Porque elas estão preenchidas com tantas outras coisas. Ou, então, estão muito ansiosas, antecipam cenários e aí nós esquecemos o próprio presente, a beleza do real e do que está aqui agora. Renê, você falou do pensamento acelerado, né? Quais são os sintomas que a ansiedade traz? A ansiedade, ela traz uma sensação de que nós sempre estamos incompletos. Então, que você não consegue realizar as coisas cotidianas mais básicas. Além disso, a ansiedade, ela pode ter efeitos até corporais, né? Como a pessoa ter gestos repetitivos, pensamento muito acelerado. E também, com o tempo, essa ansiedade, ela impede com que as pessoas tenham uma sensação de leveza, uma sensação de que cumpriram tudo naquele dia, por exemplo. O perigo da ansiedade não é por ela mesma, mas é porque, com o tempo, ela vai gerando depressão. Porque a sensação de que está incompleto aquele momento, aquela vida, vai desgastando demais. Então, a pessoa, com o tempo, não sustenta mais um bom humor, uma boa relação com as pessoas e acaba se deprimindo. A depressão, com o tempo, é o principal problema da ansiedade. Renê, uma pessoa organizada, né? Ela tem menos ansiedade? Talvez a organização organiza também a parte de dentro da pessoa? Algumas vezes sim, algumas vezes não. Por quê? Porque muitas vezes também a pessoa tenta sair daquela ansiedade, focando as suas tarefas diárias em coisas muito burocráticas. Então, é aquela situação que a pessoa faz tudo, preenche ali as suas tarefas, mas de forma burocrática, de forma muito organizada, até demais, e não pensa naquilo que está executando e não deseja. Ou seja, ela cai numa situação de automatismo. Isso também não é bom para o ser humano. O ser humano, ele precisa dar sentido às coisas que ele faz. Então, quando não há esse sentido, quando você vai fazendo tudo no automático, ah, eu vivo o meu casamento no automático, eu vivo o meu trabalho no automático. Muitas vezes até, não é, Moninha, isso acontece na espiritualidade. Eu vivo minha espiritualidade no automático. Perde-se o sentido. Aquela tarefa, ela, por mais sublime que seja, não se sustenta durante muito tempo. O sentido da existência humana está em você visualizar que aquela tarefa, aquele ato, ele tem significado. Quando a gente não faz isso, logo, logo, perde completamente o sentido daquele ato. E aí nós tendemos a abandonar. Não sustenta também durante muito tempo. Renê, aproveitando que você falou da espiritualidade, né? Independente de religião, de denominação, a espiritualidade, ela é importante nos problemas de ansiedade que o nosso mundo tem vivido, né? Talvez, como explicar o aumento de casos de ansiedade na nossa sociedade? Em tempos de pandemia, que a gente viu um aumento disso. E também, a espiritualidade, ela tem um contexto nisso de ajuda? Sem dúvida. Eu, inclusive, acredito muito que nós estamos vivendo um momento em que a espiritualidade, ela cada vez mais se volta para o interior das pessoas, né? Uma espiritualidade que seja apenas prática, seja apenas burocrática, ou até mesmo muito legalista, não cabe mais. Por quê? Porque as pessoas precisam se transformar com uma espiritualidade verdadeira. Então, cada vez mais, nós vamos precisar vivenciar a espiritualidade de uma forma muito concreta e muito emocional também. As pessoas não estão dando conta mais de viver dessa forma tão ansiosa. Não estão encontrando sentido na existência. E a espiritualidade, ela pode fornecer esse sentido, uma vez que ela faz com que nós consigamos ver essa beleza do real, essa beleza do cotidiano, as dádivas divinas, que nós verdadeiramente, Moninha, valorizemos o amor. Esse excesso, esse evento que é um excesso, né? Que é um excesso de graça, de superabundância, de beleza. Então, a espiritualidade pode nos abrir, sim, a essas dimensões. Inclusive, nos abrir ao outro, nos abrir ao nosso redor. Tudo aquilo que nos leva a estarmos contra um fechamento, um egoísmo, um narcisismo, é uma boa espiritualidade. Então, nesse sentido, eu vejo, sim, que tem um papel fundamental nos nossos dias. Tirar dessas friezas, desse egoísmo do nosso próprio eu. Nos abrir verdadeiramente. Esse é o papel da espiritualidade hoje. Renê, além disso que você falou, né? Que são umas dicas muito importantes para fugir da ansiedade. Qual dicas você daria para uma pessoa que se sente ansiosa, para diminuir esse... Estar ansiosa, né? Eu penso que o mais importante é que a pessoa, ela olhe para si mesma, ao mesmo tempo para o seu redor, e encontre mais qual que é o desejo dela, né? O que a liga no mundo? No fundo, nós, todos nós, temos que responder, de vez em quando, a pergunta, por que nós estamos vivos? Nós estamos vivos só por uma condição biológica, está passando os dias? Ou nós estamos vivos porque há um sentido nisso? Há um sentido na nossa existência? Então, se a gente consegue responder isso minimamente, de tempos em tempos, nós conseguimos tirar um pouco essa ansiedade, nós conseguimos focar a nossa vida no que realmente importa. Jesus nos deu essa lição muito bonita, né? Que nós devemos, assim, qualificar o tempo e realmente preocupar-nos com as coisas do alto. Preocupar-nos, considerando sempre, nunca esquecendo que nós somos finitos, que nós vamos morrer um dia, que nós temos um corpo que é também muito perecível e vulnerável, que nós temos uma família que é muito importante, que nós temos que olhar para ela sempre, que nós temos pessoas ao nosso redor que sofrem, que nós temos que encontrar sentido. Então, o mais importante na nossa vida, para além de todas as outras coisas, é você responder, há sentido na vida, na nossa vida? Então, e esse sentido é nosso? Esse sentido é genuíno? Ou é alguma coisa que apenas eu me baseio no outro? Ou que eu estou me enganando? Isso é o mais importante. Então, de tempos em tempos, eu considero que isso é um grande antídoto contra a ansiedade. Porque a ansiedade é, no fundo, uma perda de sentido. É uma perda de... A pessoa está desbussolada, ela está sem uma bússola, está perdida no mundo. Então, aí cai nessa ansiedade. Renê, uma última pergunta. Muitas pessoas perderam seus trabalhos, perderam emprego, e estão em casa sem o que fazer, né? Esse ócio também, não o ócio produtivo, mas esse não ter o que fazer, não ter para onde ir, não ter o que ir, sair de casa para trabalhar, isso também causa uma ansiedade nessas pessoas. Para essas pessoas que estão sem emprego, qual a dica que você daria para manter uma sanidade mental? A dica é tentar se reinventar. Por mais que isso seja difícil, mas nós precisamos entender que nós, como seres humanos, nós temos uma dádiva, que é uma multiplicidade de atos possíveis. Nós podemos fazer uma coisa hoje ou ter feito ontem e fazer outra amanhã. Então, vamos buscar caminhos de reinserção no mercado que talvez não sejam os caminhos que nós estamos habituados, mas que é possível que a gente encontre um outro lugar. Então, é não desistir, é resistir e tentar, sobretudo, se qualificar em alguma coisa que faça sentido a nós mesmos. Às vezes, as pessoas, elas têm medo, têm medo de exercer uma outra atividade que elas têm, muitas vezes, mais habilidade ainda ou que elas precisam, assim, dar uma resposta à sociedade. Não. Vamos encontrar o nosso caminho singular. O que eu consigo, de fato, fazer? O que eu posso, como eu posso me mostrar mais e conseguir me reinserir, me reinventar? Todo mundo pode se reinventar. Isso que é importante. E que, em um momento, nós vamos conseguir, sim, buscar o nosso lugar. Nosso lugar está reservado para quem não desiste, para quem sempre insiste. Isso é que é importante. Ai, maravilhoso, Renê. Não desistir, gente. Os meninos já foram lá no seu Instagram buscar. Gente, lembrando disso, o Instagram do Renê está aqui, arroba, dentes, Renê. E o site, renedentes.com.br. Eu queria que os meninos colocassem o convite do Renê. Enquanto os meninos colocam, já está na tela, Renê, o seu convite. Eu queria que você convidasse as pessoas para o lançamento do seu livro. Então, Moninha, todos os nossos queridos amigos da TV Horizonte, telespectadores, nos acompanham todas as semanas. Esse será um grande prazer no dia 10 de maio, uma terça-feira, duas semanas, eu vou estar lançando o livro Vulnerabilidade, que é da editora em 10 letras, no portal PC. Você, Egipe, que está aí na tela, no centro de Belo Horizonte, ali pertinho da Boa Viagem, da Igreja da Boa Viagem, um lugar muito bacana. E lá, terei o prazer de encontrar, de dar um abraço, finalmente, a todos que estiverem lá prestigiando. Poderei falar um pouquinho, conversar, trocar alguma ideia e nos conhecer pessoalmente, né? Isso vai ser um grande momento de alegria para mim e espero para todos. Então, será uma grande satisfação se eu puder encontrar algum dos nossos telespectadores lá nesse dia, dia 10 de maio, e também os amigos queridos da TV Horizonte. Maravilhoso, gente! Terça-feira, sem ser essa, a outra, dia 10 de maio, 19 horas, lançamento do livro do Renê de Vulnerabilidades. Maravilhoso! Renê, muito obrigada! Deus abençoe muito, viu? Amém! Eu que agradeço! Foi um prazer, como sempre!